Lendas e mitos surgem, mas a nossa história atravessa gerações. DJs Edilson e Edielson. No Mega Príncipe Negro, uma história que se completa. A emoção na flor. Mega Príncipe Negro! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer A verdade que eu sou, maluquilho por você O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar Se entrega a paixão que faz você dançar Príncipe Negro O som que faz você lembrar de alguém Uma paixão DJs Edilson e Edielson vão tocar seu coração O som que faz você lembrar de alguém Uma paixão DJs Edilson e Edielson vão tocar seu coração Sinta esse amor, vem balançar O som que encanta o palá O show de som vai começar Príncipe Negro vai tocar Príncipe Negro O som da galera está de volta A emoção na flor da pedra Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer A verdade que eu sou, maluquilho por você O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar Se entrega a paixão que faz você dançar Príncipe Negro O som que faz você lembrar de alguém Uma paixão DJs Edilson e Edielson vão tocar seu coração O som que faz você lembrar de alguém O som que faz você lembrar de alguém Uma paixão DJs Edilson e Edielson vão tocar seu coração Sinta esse amor, vem balançar O som que encanta o palá O show de som vai começar O show de som vai começar Príncipe Negro vai tocar O que é Deus, o método, o som, o rodinho, o manabe Mega Príncipe Negro A história das aparelhagens Príncipe Negro Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer A verdade que eu sou, maluquilho por você O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar Se entrega a paixão que faz você dançar Príncipe Negro O som que faz você lembrar de alguém Uma paixão DJs Edilson e Edilson vão tocar seu coração Sinta esse amor, vem balançar O som que encanta o palá O show de som vai começar Príncipe Negro vai tocar A verdade que eu sou, vem balançar O som que encanta o palá O show de som vai começar Príncipe Negro vai tocar É o melhor DJ do Pará DJ Edilson E o ditado segue firme Quem não tem história, é abalhado da memória DJ Edilson Eu deixo os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Faz um bom amor perfeita, é abalhado da memória Tudo é muito tempo sem você Sem você Jair Jair de Souza Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar DJ Edilson DJ Edilson Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem E nos seus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo, eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você DJ Edilson Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar na solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Eu conto os dias, conto as horas Pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Pega Príncipe negro P.J. Edilson A síntese da perfeição Ele sabe como fazer você dançar Um beijo Um brilho diferente vagando em teu olhar Sei que estás carente e querendo me amar Tenta provar que o que sente por mim é amor Quero Amor sincero não é ilusão Tocaste bem fundo no meu coração Com muito carinho e muita paixão Mas só vou amar Quem me amar e dar o amor Queria acreditar Mas só vai jurar de novo Dois irmãos Sofri e não quero sofrer mais Chorei por alguém que não mereceu Baby Príncipe negro Quero Amor sincero não é ilusão Tocaste bem fundo no meu coração Com muito carinho e muita paixão Com muito carinho e muita paixão Sofri e muita paixão Sofri e não quero sofrer mais Chorei por alguém que não mereceu Chorei por alguém que não mereceu Também me apaixonei Também me apaixonei Também me apaixonei Não sei como aconteceu Ali é ti eu sou Vem meu príncipe O som da galera Canal Real mix CDs É príncipe negro O melhor som Você pode acreditar Que o som da galera Que faz Você balançar Você se soltar Com um som que mexe com seu coração Com DJ Edilson DJ Edilson O som da galera Agitando o fogão É príncipe negro O melhor som Príncipe negro Vem pra dançar Vem agitar O som da galera Melhor som Não há Quem escutar Vem balançar É príncipe negro O melhor do farol É príncipe negro O melhor som É príncipe negro O melhor som O som do mega É príncipe negro É príncipe negro É príncipe negro É príncipe negro O som da galera É príncipe negro Melhor do farol Melhor som É príncipe negro Melhor som É príncipe negro É príncipe negro O melhor som É príncipe negro É príncipe negro É príncipe negro Melhor som É príncipe negro É príncipe negro É príncipe negro E pensa, o seu jeito de amar, me faz lembrar, de um sonho que tive, entre eu e você. Eu tô no Mega Príncipe Negro, amor! E é o DJ de Anso que eu amo! Boa! Mega Príncipe Negro! Tão feliz, ao de ter só, uma vez, não esqueço, esse dia, meu amor, bem, me entreguei. Você me faz rir, me faz chorar, assim tão longe de mim, não paro de pensar, o seu jeito de amar, me faz lembrar, de um sonho que tive, Entre eu e você, você me faz rir, me faz chorar, assim tão longe de mim, não paro de pensar, o seu jeito de amar, me faz lembrar, de um sonho. Mixagens BJ e Edielsa Entre eu e você Você me faz rir, me faz chorar Você me faz rir, me faz chorar, assim tão longe de mim, não paro de pensar, o seu jeito de amar, me faz lembrar, de um sonho que tive, entre eu e você. Você me faz rir, você me faz rir,瑟ened Mega, com Edilson e Edielson, os melhores, B-B-B-B-比zeим, AJ e Edielson, o som da galera. Te gerei, sou tão feliz quando estou perto de ti Que não me acostumo, se não sinto calor Todo o corpo, amor, nada é igual Tudo é frio, se não estás como areia branca Tu escorregastes das minhas mãos Viverei pra sempre ao teu lado O amor calado, que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando E te amando, um amor lindo Tec no chão, emocionando você Príncipe Negro Vou sair pra não lembrar que você não está aqui Peço que alguém toque esta canção que me faz lembrar de você Ai que dor que eu sinto aqui Quando eu olho e tu não estás como areia branca Tu escorregastes das minhas mãos Viverei pra sempre ao teu lado O amor calado, que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando E te amando, um amor lindo Pega, príncipe negro O som da galera E pra tentar ser feliz Eu vou sair pra dançar Curto um tecno show Tento não me lembrar Que um dia eu já fui feliz Viverei pra sempre ao teu lado O amor calado, que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando E te amando, um amor lindo Lindo, lindo Ele te causa sensações inexplicáveis Entre o cheiro do momento Edielson, sempre ele Barbearia, bebê do corte Esse é o mega príncipe negro Edielson Pra que dizer que já não me quer Você entende o que é Que és o meu homem Eu sou, sou uma mulher Tentar ser que amo Outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas agora é tarde Eu te quero sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar? Pegue minha mão E vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Pra tentar voltar Comando do som A DJ E Dilson E Edielson Arribia DJ Edielson Manda ter A Baratari Pra que dizer que já não me quer, você entende o que é Que és o meu homem, eu sou sua mulher É pra dizer que amo pro rapaz, não me satisfaz Te reconquistar, eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia eu te quero sempre mais Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia eu te quero sempre mais Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Pra tentar voltar Mega, com Edilson e Edielson Os melhores DJ Edielson O original Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão Oh, 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 oh Sem perceber meu coração espalava A canção que tocava Toca no fundo do meu coração Tudo que pensei pra nós Foi tudo então Foi tudo então O nosso amor DJ Edielson Toca aí Eu quero ouvir Que eu quero ouvir Nossa canção A canção que tocava A canção que tocava Lembrava nós dois Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão Oh, 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 oh Sem perceber meu coração espalava A canção que tocava Lembrava nós dois Pop e som toca meu coração Quero ouvir Quero ouvir falar do meu amor Quando eu escuto essa canção Toca no fundo do meu coração Mega, príncipe negro Tudo que pensei pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Edielson Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Tudo que pensei pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Edielson Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor DJ Edielson Esse é o nome da emoção E de contagia Príncipe negro Com os DJs Edilson e Edielson Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que pode amar Alguém que pode amar Lembra que você Lembra que você me falava Que era amor Para sempre E eu acreditei E você Acreditei Sinceramente Meu coração Não estava esperando Que um dia Você Me dissesse Adeus Você brincou Você brincou Com os meus sentimentos Não vale a pena Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que pode amar Ai você vai saber Ai você vai saber Que perdeu Um grande amor Ai você vai saber Que perdeu Um grande amor Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Príncipe negro A maior viagem De todos os tempos Pega Príncipe negro Príncipe negro Siga no Instagram Arroba Rianmix C10 DJ DJ L Só com uma performance Sempre perfeita E um playlist Pra não deixar Ninguém parado Eu tenho medo Deste sonho acabar Você é fogo Céu A terra E o mar É tanto amor Invadindo o meu ser Venha com seu beijo Me envolver Me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Seu amor eu preciso Para viver Para viver Deixa eu te amar O sonho O sonho Não pode acabar É Ae Ae Edielso Bota pra cima Os irmãos Edielso E Edielso Vem meu príncipe Por onde eu ganho O seu rosto Está O seu perfume Se espalhou Pelo ar É tanto amor É tanto amor É tanto amor Invadindo o meu ser Venha com seu beijo Me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Eu nasci pra você O seu amor Eu preciso Para viver Não me faça sofrer Não me faça sofrer Não me faça sofrer Megapríncipe Negro Se alguma coisa te magoou Te peço esqueça o que passou Me desespero sem o teu fim Eu sou sincera, acredite em mim Deixa eu te amar É o Mega Príncipe Negro Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você E o seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho não pode Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você E o seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho Deixa eu te amar Não me faça sofrer Mega Príncipe Negro E os DJs Edilson e Edilson Levando a tropa ao delírio DJs Edilson e Edilson Trazendo tudo o que há de melhor Pra você Porque o show é Tudo o seu consigo Meu amor me beija Me calha e me fale Que não passou de ilusão De um doce beijo Desperto os desejos Guardados no fundo do meu coração Meu amor me beija Me calha e me fale Que não passou de ilusão De um doce beijo Desperto os desejos Guardados no fundo do meu coração Pode ir Me deixe aqui Vou ficar bem Com Itamaraty Quem sabe assim Seja melhor Pra desatar esse nó Pedaços do nosso laço De amor Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui DJs Edilson vai tocar Nossa canção Eu vou dançar É que não show Sucesso Sucesso Em primeiro lugar É tudo o que você queria Em um só lugar Dá-me negar Meu amor me beija Me calha e me fale Que não passou de ilusão De um doce beijo Desperto os desejos Guardados no fundo do meu coração Pode ir Me deixe aqui Vou ficar bem Com Itamaraty Quem sabe assim Seja melhor Pra desatar esse nó Pedaços do nosso laço De amor Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui DJs Edilson vai tocar Nossa canção Eu vou dançar Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui DJs Edilson vai tocar Nossa canção Eu vou dançar Toca Itamaraty Mega Príncipe Negro O show do Mega Príncipe Negro A cada dia que passa Está cada vez melhor Edilson e Edilson Os DJs que bombam Que agitam Que detonam Geral Vem dançar moçada Passava, passava, passava sim Com a eternidade Te esperando Te esperava sim A imensidão Do meu amor por ti Não se expressar Por ti não se expressar Por ti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu vivi Eu vivi Nunca Te deixou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu nunca Te conheci Eu morri 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 Por ti Eu morri 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 Poder te trocar Esse sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos Sempre acordar Nós estamos Por ti eu vou Aos limites Conquistar Pra viver É só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Junto é a paixão De um mortal Pega Príncipe negro Poder te trocar Esse sonho Meu sonho É realizar É realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos Sempre acordar Nós estamos Por ti eu vou Aos limites De conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Mundo é a paixão De um mortal Edilson Edilson E aí Gostou? É DJ Edilson Edilson Mega Príncipe O som da galera Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Mundo é a paixão De um mortal Dome Mega E é o DJ Edilson Que está tocando Amor E ele se é o melhor Das marcantes Eu não sei por onde começar O meu diário O tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer O som da galera O som da galera Mega Príncipe Negro O principal O Zedilson Edilson Edilson Faz o pé As estrelas perderam O seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escute ou está a canção do nosso lindo amor Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer DJ Edilson DJ Edilson DJ Edilson Que nunca mais vou conseguir te esquecer Que nunca mais vou conseguir te esquecer Que nunca mais vou conseguir te esquecer DJ Edilson O responsável pela sua festa O que eu sou Banda Tudo sensual O que eu sou O som Mega Príncipe Negro Os olhos Do meu Amor Vai tocar Depois Que eu Te abraçar E você vai me amar A mim se entregar E vai querer voltar E vai querer voltar Pro calor dos braços meus Eu vou O que eu sou Se sou Estou No show No show E você Não vem Dói demais Sentir A falta que você me faz O bi vai O bi vai me levar O bi vai me levar O bi vai me mostrar O bi nessa canção É tudo que eu tenho pra te dar Eu vou O bi 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 bi.. O bi bi bi... DJ Edilson O bi eu sou DJ Edilson Te levar Nas dimensões É conquistar O seu coração DJ Gilmar É quem vai conduzir O som que bate forte em mim Sinta essa explosão Dentro do seu coração Igual a todo amor Tudo que eu sinto por você Eu vou O que eu sou O que eu sou O que eu vou O que eu sou Pegar Príncipe Negro DJ Edilson Edilson Car격 A referência em cd's ao vivo no Pará O som que encantou, me fez balançar, toda a nudidão, quero te encontrar, e te chamo pra dançar, qualidade digital, em primeiro lugar. Me sinto um negro é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, pra você. Me sinto um negro é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, me fez sonhar. Arrepia, DJ Edelson, manda ver! Mega Príncipe Nemo. E te chamo pra dançar, qualidade digital, em primeiro lugar. Príncipe Nemo é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, pra você. Príncipe Nemo é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, me fez sonhar. DJ Edelson, a mixagem perfeita, e a conexão certa com o público. Vem meu príncipe, vem dar show! E ter você é só paixão, é tudo que eu sempre sonhar, você tocar meu coração. Príncipe Nemo é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, pra você. Príncipe Nemo é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, pra você. Príncipe Nemo é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, pra você. Príncipe Nemo é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, pra você. Príncipe Nemo é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, pra você. Príncipe Nemo é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, pra você. Príncipe Nemo é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, pra você. Príncipe Nemo é sucesso, me faz a galera dançar, é o som que agita, pra você. E viver sem razões Os amores na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção Aprendendo e ensinando Uma nova lição Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Um príncipe de respeito Com nome e sobrenome no Pará DJ Eddie Elson O original